Bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, você vai assistir agora o Show da Fé e você vai ser abençoado. Mas se você quiser que eu informe você, que o YouTube informe todas as vezes que eu tiver uma postagem do Show da Fé ou da mensagem matinal semeando a fé ou de uma oração especial que eu farei por você, aí inscreva-se, bater no sininho é tudo que você precisa fazer e todas as vezes que eu aqui estiver, você vai ser avisado. Olha, Deus te abençoe e use o Show da Fé. Cresça, Deus tem algo grande a fazer na sua vida e vai fazer. Seja mais um desses milhares que estão sendo abençoados. Vamos ao Show da Fé. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não resisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Meus amigos, é muito bom estar aqui e bom é ouvir agora a palavra de Deus porque ela vai trazer para nós informações de como devemos proceder para tomar posse da bênção e como devemos proceder para não ultrapassarmos os limites. Porque muitas vezes a gente não presta atenção em detalhes e depois ultrapassamos os limites e nós perdemos a batalha, fazemos a família perder a batalha e muitas outras pessoas perderem também. Veja o caso da tomada de Jericó, lá em Josué capítulo 6. O Senhor Deus havia ordenado os filhos de Israel, primeiramente, quando, mês depois de ter saído do Egito, Deus já levou de frente a terra da promessa. Veja que estupidez deles. O Senhor Deus disse, agora Moisés, diga o povo para subir aqui na terra dos Amorreus porque eu vou dar essa terra para eles. E seria a coisa mais fácil. Sem batalha, eles tomariam conta daquela terra. Mas aí quando aconteceu aquilo, começou a conversar, começaram a conversar os chefes. O problema é quando tem chefe. O bom é quando só tem um chefe, que é o Senhor. E todo mundo obedece. Moisés, o negócio é o seguinte. Estavam com medo, mas não revelaram a Moisés. E Moisés nessa, vamos dizer assim, não percebeu. O Senhor Deus nos trouxe até aqui e nós vamos subir, vamos possuir a terra? Não seria melhor primeiro, para ficar uma coisa mais gloriosa, que nós mandássemos espias para averiguar a terra? Então depois a gente voltaria e tomaria conta. Aí Moisés foi consultar a Deus. Senhor, os chefes estão dizendo aí que se o Senhor não acha melhor levantar uns espias, se Deus achasse melhor, já tinha levantado. Nós não temos que dar sugestões a Deus. Ele sabe de tudo, Ele é perfeito. E te manda para lá e vê, porque se eles verem a terra e descreverem como é que é, aí o povo vai ter mais fé e vai tomar posse. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e não por ouvir a conversa dos espias. Vai entendendo que você vai chegar lá. Aí o Senhor Deus, tá bom, eles podem mandar os espias. Pegaram 12 espias, um de cada tribo, e mandaram passar 40 dias lá. E eles voltaram com a informação, a ansiedade era muito grande no ar real. Estavam representando mais de 3 milhões de pessoas. E voltaram, e como é que é, como é que foi? Vamos dar o resultado. Pessoal, na verdade, a terra é boa. Olha, produz bastante, aleluia! Mas tem um porém. As cidades são altamente muradas, cercadas. As muralhas são altas, grossas e não temos condições de entrar lá. Aí vem outros. Daqueles 12 ali. Olha, o negócio é pior. Tem cada gigante lá, que perto dele, a gente era um gafanhoto. Como é que exageraram, né? E foram falando. Sabe o que o povo fez? O povo chorou a noite inteira. Vamos levantar um capitão que nos leva de volta para o Egito. Esse Moisés, não sei lá mais o quê. E falaram, e falaram. Deus nos enganou. Deus ficou chateado, quis matar todo mundo. Moisés te disse, não, senhor. Moisés, da sua família, eu faço um povo da promessa e dou essa terra. Não, não faça isso, senhor. O que vão dizer os outros? O senhor não teve condições e tal? Tá bom. Eles vão ver o que que é. Eles vão passear pelo deserto 40 anos, até que o último deles morra. Enquanto não morrer, eles estão lá no deserto. E 40 dias eles ficaram lá os espias, e agora o povo andou 40 anos pelo deserto. Você sabe o que é andar 40 anos por um território que não dá para viver? De dia muito calor, de noite muito frio. Animais, peçoentos. Onde o povo encontrava banheiro. Olha que negócio sério. E Deus, mesmo assim, com o amor dele, ele providenciou que eles tivessem o maná todo dia. O maná não deixaria eles terem doenças e alergias, essas coisas todas. E eles andaram 40 anos. Aí chegou o momento deles entrarem na terra da promessa. Só que agora ia ser uma entrada na base da luta do homem. Quem não obedece a Deus, continua servindo a Deus, entre aspas. Mas é muita luta. O bom é quando você é sensível à voz de Deus. Ele falou, não, é não, senhor. Falou, sim, é sim. E você cumpre tudo ali. Você não engana, você está limpo diante de Deus. Então Deus vai proteger. Porque sem essa proteção de Deus, é um tombo aqui, é um tombo ali, é dificuldade aqui, dificuldade ali. A pessoa não se levanta. E eles então foram. Agora eles iam tomar Jericó. Jericó era a primeira cidade, quando eles passaram o Jordão, novamente Deus operou. Era tempo de chuva. O Jordão vazava pelas ribanceiras. E Deus disse, vão os sacerdotes, levando a arca, entram no meio do Jordão e parem. As águas vão se represar aqui, as outras vão correr, vai ficar um lugar seco e todo o povo passa. E aconteceu isso. Sem nenhuma represa, sem colocar terra, madeira, nada. E é quase impossível isso. A água parou, por palavra de Deus. E o sacerdote, quando estava ali, no meio, e o povo todo passou. E demorou tempo, porque ali tinha velhos, tinha crianças, tinha boi, tinha animais, outros tantos. Quando acabou de passar, depois de sair, as águas voltaram a correr por ali. E Deus disse a Josué, vocês vão tomar a cidade, mas ali vocês vão destruir tudo. Não vai ficar nada. Vamos em Josué, capítulo 6, versículo 8. Que eu quero lhe mostrar uma coisa. Capítulo 6, versículo 17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, amaldiçoada. Ela e tudo quanto nela houver, e tudo quanto houver nela, seria anátema. Somente a prostituta Rabi viverá. Ela e todos que com ela estiverem em casa. Porquanto esconder os mensageiros que enviamos. Agora, Josué falou muito claro, ó, delimite. Tão somente guardai-vos do anátema, do amaldiçoado. Para que não vos metais em anátema, em amaldição, tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o tesouro do Senhor. Então, o povo já sabia, não podia pegar nada para eles. O que tiver de metal, ouro, prata e tal, iria para o tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote, as buzinas. E sucedeu o quê? Ouvindo o povo, o sonido das buzinas, gritou o povo com um grande grito. Deram grandes brados e o muro caiu abaixo. Aquele muro largo, alto, poderoso, tremeu, tremeu e caiu. E o que aconteceu? E o povo subiu à cidade, cada cor à frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto nela havia destruído totalmente ao fim da espada. Bom, aí para por aqui. Mais na frente, ficou muita alegria. Nós vencemos. O Israel sai para conquistar a segunda cidade. É uma cidade pequenina, chamada Ai. E ai, 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 o que aconteceu ali? O Israel foi derrotado. E quando foi derrotado, Josué se jogou diante de Deus, rasgou a sua roupa. Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu isso? E Deus falou o seguinte, aqui no versículo 7. E prevaricaram o filho de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmin, filho de Zabedim, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu com o filho de Israel. Aí, versículo 11, capítulo 7, versículo 11. Israel pecou, e até transgrediram o meu conceito que lhes tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Ninguém sabia disso. Mas quando Deus falou, aí Josué lançou, chamou todo mundo, ninguém queria confessar, lançou sorte, caô aqui, caô aqui, caô aqui, caô aqui, tribo de Judá, tal, 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 e caiu nesse cidadão Acã. E ele então disse, é realmente, eu quando vi uma cunha de ouro, um pouco de prada, e uma linda capa babilônica, ninguém viu escondir, fui lá e enterrei debaixo da minha tenda. Ele perdeu a vida por causa disso. Israel perdeu a batalha. A fé, ela tem limites. A gente vai agir por fé, devemos observar bem o que Deus diz, para não fazermos acordo com o diabo, que sempre vai tentar nos corromper com ofertas. Na hora que você pega alguma coisa que é dele, você vai se contaminar. E tem gente se contaminando. Nós estamos numa batalha que ela é contínua, ela é diária, contra as forças do mal. Não podemos abrir a guarda, porque o inimigo vai entrar, vai atacar a gente, vai atacar a família, e nós vamos perder a batalha. E muitas pessoas estão perdendo todo dia, só dá problema com elas, e elas não acordam. Mas o que eu tenho que fazer? Você vinha andando com Deus, houve a tentação, você ia bem. E o que aconteceu? Você deixou Deus aqui e foi mal. E você só está enfrentando o problema. Volta, volta, volta. Onde você estava, reconcilia com Deus, acerta tudo, para você poder continuar. Do contrário, vai ter problema. Se Josué não tivesse orado e Deus dito para ele, ele ficaria magoado com Deus, pois o Senhor não teve braço forte para nos dar vitória. Claro que Deus tem braço forte. Mas era preciso observar o limite. Tudo que ali tem, Deus já sabia que o demônio ia usar coisa. Era para ser passado ao fogo, era metal, trazia para o tesouro do Senhor. Era capa babilônica, punha fogo e outras coisas mais. Mas eles não observaram isso. E quando você faz concessão ao inimigo, que às vezes suplica, acontece igual o que Samuel falou para Saúl. Mandou que destruísse o Amalá, o Ameleque lá e todo mundo lá. E o que ocorreu? O Saúl resolveu fazer um acordo lá com aquele rei. E o Israel perdeu a batalha. Ganhou, em parte. Está lá em Samuel 15, está escrito aqui. É que eu não estava programado para falar isso aqui, só falar até parte ali. Então, quando ele fez o acordo, ele perdeu. E quem foi que perdeu? Samuel manda Saúl destruir os amalequitas. E ele fez o acordo com esse rei, nós não podemos fazer. E o que ocorreu? O Saúl perdeu o reino. Deus tirou da mão dele. E muita gente hoje está perdendo a autoridade. Porque o Senhor Deus deu limites para nós. E nós, sendo usados por Deus, não podemos achar que podemos fazer tudo, não. Só podemos fazer o que Deus disse. Se ultrapassarmos o limite, o que vai ocorrer? Nós vamos perder a Deus, vamos perder a bênção. Onde está escrito isso, missionário? Na segunda carta de João, versículo 7. Lá no finalzinho da Bíblia. O que está escrito aqui? Primeiro João, segunda João 7. É só ter um capítulo essa carta. E o versículo é o versículo 9. Todo aquele que prevarica, que faz acordo para o qual não foi constituído ou autorizado, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, eles têm tanto o pai como o filho. Então, a pessoa que prevarica, que faz o acordo, que não pode fazer, que segue a orientação do homem, que acredita na mentira, ele vai perder a Deus. Qual é o melhor? Ficar com o Senhor. A fé nos dá toda a vitória? Dá. Porém, nós não podemos ultrapassar a palavra de Deus. Temos o limite de viver na santidade, de sermos honestos. E tem hora que dizer, não quero. Mas vai perder, eu vou. Porque tem coisa errada aí. E eu não quero me abrir para o inimigo. E você, então, vai ficar fechado para Deus e Deus vai lhe abençoar. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver um testemunho. Eu estive viajando esses dias, fui até o México, mostrou um milagre bonito. E uma mulher que foi espancada por dois homens numa rua escura, quando não tinha ninguém. Um deles queria enforcá-la, mas já mostramos. Aí eu passei em Boston, em Somerville, e fiz uma reunião na nossa igreja lá. Roda, por favor, esse testemunho, para o pessoal ver Deus operando lá do lado de lá também. Mesmo fora do país, os brasileiros que vivem em Somerville, Estados Unidos, frequentam a Igreja da Graça de lá. E na última visita, o missionário trouxe um momento de exortação para todos. Não tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. A igreja tem que acordar. Ela hoje é um resplendor. As trevas não podem com essa luz maravilhosa que está em nós. Para a luz de Deus brilhar, é importante ter um relacionamento com o Senhor. Quem entende a revelação e crê em Jesus, recebe muitas bênçãos. O que a senhora sofria? Eu caí no tombo em 2010 e duas semanas atrás eu nem consegui vir à igreja, porque eu estava... Eu estou fazendo fisioterapia. Sete anos que tem isso mal. E dói demais. E quando tivesse uma faca se encurtando, não dava... Até para sentar, é difícil. E agora? Eu vou sentar ali, eu vou falar. Não vai lá e senta em nome de Jesus. Você já baixou aqui agora, vai lá e senta em nome de Jesus. Agora sim, é de lado. Não, senta normal. Vai ali e senta normal. Vai ali que a gente quer ver agora. Senta em nome de Jesus, para a glória do Pai. Isso. E agora? Levanta. E aí, melhorou? Melhorou sim. Glória a Deus. Há um ano, eu comecei a sentir uma dor na perna. Agora mesmo, eu estava sentada ali, não estava conseguindo ficar em pé. Estava com muita dor. E eu vim na fé que eu ia receber essa vitória. E eu não estou sentindo. Nem vai sentir agora, tem que segurar. Você é uma tocha acesa. Você é o resplendor do firmamento aí. Em 30 dias que eu estou com dor na minha perna, começa assim, um quadril, vai estar no joelho. E eu estava andando em uma cama. Eu estava sentada ali, parece que estava alguma coisa pulando, assim, na minha coxa. E agora, sim. Como é que você estava mancando? Mostra para mim. Eu estava mancando, sim. Na hora que eu vi a igreja, eu estava mancando. Agora anda na mão, em nome de Jesus. E aí, glória a Deus. Esse Deus é tremendo, pessoal. Está faltando o seu entendimento, pessoal. E quanto mais determinamos em nome de Jesus, mais vemos o sobrenatural acontecer. Jesus continua a operar maravilhas e o pastor Glauber mostra para a gente. Minhas vistas estavam muito embaçadas. Agora eu estou vendo. Está melhorando, irmão. Deus está fazendo uma obra completa, né? Aqui foi o quê, irmão? Eu tinha uma dor. Sempre ficava muito tempo em pé. Uma dor aqui. E sempre estou orando para sair. Estavam nas costas, irmão? Mais na lombástica, embaixo. E saiu agora? Saiu em nome de Jesus. Olha que bonito. Eu tenho astigmatismo. Eu vi a torta. É astigmatismo que atrapalha muito longe. Agora estou vendo melhor. Está vendo bem? Eu nem conseguia ver esses letras. Está vendo agora? Olha que bonito. Obrigado, Jesus. E foi o quê, irmão? Eu estou desde cedo com uma dor de cabeça. Eu estava com uma dor de cabeça muito forte, uma pressão na minha cabeça. Quando eu vim para cá, eu estava com essa pressão. E ela soou. Saiu agora. Aleluia, Jesus. Obrigado. Que a sua vida possa resplandecer a glória de Deus. Seja luz e contagie as pessoas ao seu redor. Amém. Deixa eu falar para você uma coisa bonita. Esse dia eu estou falando aqui, já o terceiro culto, sobre Oséias capítulo 12. Oséias foi um profeta que profetizou no reino do norte, no reino de Israel, quando se separou da casa de Davi. E ele fala uma coisa aqui sobre Jacó, que eu sempre defendi. Eu já vi até pregador falar que Jacó foi um ladrão. Mas esse cara é muito corajoso falar uma coisa dessa, né? O ancestral de Jesus foi porque ele roubou o direito do irmão de primeira genitura. Quem faz negócio não rouba não, pessoal. Se são dois adultos conscientes que estão fazendo, o negócio está feito, não teve roubo. O roubo foi do Exaú, o irmão dele, porque quando eles estavam sendo gerados, estava uma briga aqui dentro. A mãe sabia que eram duas crianças, mas não sabia nem que eram dois meninos, porque não tinha exame daquela época que mostrava isso. Lá em casa, os primeiros que nasceram, nós não fazíamos ultranosografia para mostrar, não. A gente esperava o dia nascer. O que é? Menino ou menina? E eu estava até uma emoção, né? Ele em casa só deu menino, não sei porquê, não vê nenhuma menina. Bom, aí o Jacó estava brigando. E a Rebeca, ela foi a Deus. Ela era espírita, orou e Deus disse Tem duas crianças no seu vento e dois meninos. Dali vão sair dois povos. O maior vai servir o menor. O maior era o Exaú, que era mais forte. E pelo que aconteceu, dá para notar como as forças do mal e do bem brigavam ali. E o Exaú pegou o Jacó, puxou e saiu na frente. Nasceu primeiro. O versículo 3 fala assim aqui, de José 12. No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão. Nasceu com a mão. Porque ele nasceu com a mão agarrada, deram o nome dele de Jacó, que significa suplantador e não ladrão. A pessoa que suplanta o outro, licitamente, não é ladrão. Mas tem gente que fala essa besteira. E ele saiu segurando ali o calcanhar do irmão. É como se dissesse, eu for lhe suplantar. Se me passou para trás, mas vai chegar o dia. E ficaram crescendo, crescendo, viraram homens. E um dia o Exaú chega da caça. Ele era um homem não dado às coisas de Deus. Aos prazeres ele era dado. E viu o irmão dele fazendo comida e disse, mano, o que está fazendo? Um guisado de lentilha. Me dá um pouco aí. E ele disse, o que eu vou ganhar em troca? O que você quer? Você me vende o seu direito de primogenitura? Vendo, não vale nada. Estou a ponto de morrer, é seu. Me dá a comida, deu. Você jura? Juro. Palavra minha. E o Exaú comeu. Depois, quando caiu em Síria, buscou arrependimento com lágrimas e não encontrou. O Jacó ficou com a benção. Mas teve que lutar pela benção. Quando o pai dele mandou que ele fosse à terra da mãe dele, ele teve um encontro com Deus em Betel, que chamava a luz na época, e passou a ser ali a casa de Deus. E Deus falou com ele, eu vou com você, eu vou lhe guardar e tudo. E ele fez um voto. Se o senhor for comigo, me guardar do mal, me fizer que eu não seja afligido, tal, 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 e me trouxer de volta, tudo que eu ganhar eu vou lhe dar o dízimo. Fez o voto e teria que cumprir. E cumpriu. Um dia chegou quando Deus disse, volta agora para a terra, para a sua terra, lá para cá do seu pai. E o Jacó pegou a sua família e veio crianças. Quando ele estava em certo lugar, ele recebeu a notícia, Exaú vem contra você com 400 pessoas. O que é que o Jacó fez? O Jacó passou a família dele pelo Valdo Jaboque, o Riacho do Jaboque, voltou e começou a orar. A oração de Jacó tem que ser entendida, como diz aqui, No ventre pegou do calcanhar do irmão e, pela sua força, como príncipe, se ouve com Deus. Que lição temos aqui? Ele não foi como um derrotado, como um desesperado, não. Ele foi como príncipe, com dignidade. E ele se ouve com Deus, lutou com Deus. O problema dele era Deus que tinha que resolver, porque Deus deu a palavra. Meu irmãozinho, você tem algum problema na sua vida que não se resolve? Você recebeu uma palavra de Deus sobre esse assunto? O que você tem que fazer? Você tem que se haver com Deus, lutar com Deus. É Ele que vai dar vitória. E quando Deus fez a promessa, o Senhor estava na mão de Jacó. Ele não abriu mão. O Senhor me prometeu. Agora vem o meu irmão com 400 homens armados. O que vai ser da gente? Mas eu estou lutando contigo aqui. E apareceu um varão. Era o anjo do Senhor. O Jacó agarrou-se nele e lutou a noite inteira. E hoje disse, vai nascer o dia, deixa eu ir embora. Não deixe. Se não me abençoar, não tem saída. Ele se ouve com Deus. Decidiu com Deus. Você quer resolver o seu problema? Você tem que se haver com Deus. Lutar com Deus. Decidir com o Senhor. E se ele tivesse errado, ele não teria essa condição. Nem Deus seria aparecido a ele. Como o príncipe está escrito aqui, olha. E pela sua força. Que força ele tinha? A força da fé. A fé é a força mais poderosa que tem. Pela fé. Leia depois Hebreus capítulo 11. Você vai ver que a violência do fogo foi extinguida. Pela fé, os antigos venceram os reinos. Pela fé, fizeram grandes prodígios. Pela fé, Sara recebeu a virtude da luz de engravidar-se. E depois de dar à luz, ela recebeu essa virtude dupla. Porque ela podia até se engravidar. Mas como é que uma mulher de 90 anos vai conseguir dar à luz uma criança? Quem já assistiu o pacto sabe como é que é a coisa séria? E ela teve força para engravidar e para dar à luz. E eu acrescento, para amamentar. Porque não está escrito que o Isaac teve que tomar leite das outras. E ela então, virtude de Deus. A fé é essa força. E quando o Jacó entendeu, diz assim, pela sua força, pelo seu entendimento em Deus, pelo entendimento da palavra, o Jacó se ouve com Deus, mas não como desesperado, como príncipe. Tudo isso aqui é detalhe, tudo isso aqui é lição. Resolver coisa com Deus não é no desespero, na aflição, nem na malandragem. Resolver coisa com Deus é exatamente como diz a palavra aqui. É pela fé, pela força. E como príncipe, com dignidade, sem sair do que está escrito, sem ultrapassar, sem ficar agora desesperado, aflito, Deus, o senhor então está mentindo. Não é intenso falar isso que Deus nunca mentiu. Deus é puro. Deus é verdade. Nós é que temos de fazer. Agora, como vou fazer? Como agora você está aprendendo em outras partes. Ele, com a sua força, como príncipe, se ouve com Deus. Três coisas. Pegou a força da fé. Com a força da fé, ele agiu como príncipe, com quem sabe a sua posição, com dignidade, e conseguiu. Lutou. Se ouve com Deus. Vá se haver com Deus. E você vai ver quem Deus vai fazer na sua vida. Deixa eu orar. Pai, obrigado. Eu quero esse povo abençoado, Pai. Mas eu ministrei hoje que a fé, ela tem limites. Eles eram vitoriosos lá em Jericó. uns sinceritas. Mas ninguém podia pegar para si metais. E as outras coisas tinham que passar o fio da espada ao fogo. E Acã não acreditou. Acã quis ser o mais esperto. Resultado, Pai, perdeu a vida com toda a sua família. Pai, olha, eu te peço para os corações que estão orando. Gente que precisa entender que nós não podemos desprezar a fé porque ela é a nossa força. Oh, meu Deus, a nossa força, ela opera dentro dos limites da dignidade. Como o príncipe Jacó lutou com o teu anjo e prevaleceu. Porque a força que o Senhor dá com a dignidade de um chamado por Deus nos faz prevalecer em qualquer batalha. Aqui tem gente, Deus, que está com um problema de saúde gravíssimo. Problema conjugal. Problema econômico, financeiro. Com problemas, oh Deus, Deus dá-te de todas as ordens. Pai, pela tua palavra nós recebemos a fé, essa força. Essa coragem se aposta de nós. E nós estamos usando-a agora contra a doença, contra a enfermidade, contra as obras das trevas. Oh, Pai, eu paraliso toda a obra do inimigo nessa vida. Eu ordeno agora que esse mal tire as mãos dessa pessoa que vai embora, que bata e retirada. Porque a partir de agora, deste momento, Pai, o inimigo perdeu a batalha. Pai, eu estou orando agora para quem quer realmente ser abençoado. para quem não acredita em historinhas, mas crê na tua palavra. Pai, esse povo tem força. Esse povo acredita. Esse povo tem dignidade. Esse povo está usando a dignidade. Esse povo está se havendo contigo, Pai. E vai sair, Vitorius. Como ministro da tua palavra, eu repreendo toda a doença. Repreendo toda a enfermidade. Repreendo esse mal que está alojado lá dentro da repartição. Essa pessoa não vai ter que renunciar o que é dela. Ela vai assumir e vai vencer. Que está vendo dentro de casa. Que está vendo em qualquer parte. Eu digo agora, que está mal, solta essa pessoa. Vai embora. Não pode permanecer. Meu irmão, é a sua hora agora de se haver com Deus agora. E Deus vai lhe dar essa força. Porque a fé é essa força. Ele vai reconhecer. Pai, estamos determinando agora. Seja a doença qual for. Seja a perturbação qual for. Seja o sofrimento que for agora. Essa angústia que toma conta desse coração. Essa aflição. Esse desespero. Eu estou repreendendo agora. Estou expulsando. Estou ordenando. Saia. Saia. Vá embora. Em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Agora venha dar paz a esse coração. Dar ao Deus a resposta ao que a pessoa agora resolveu contigo. porque é a tua palavra que iniciou a obra, que fortaleceu para a batalha e que vai dar a vitória. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Deixa eu dar um anúncio aqui para você. É o seguinte. Todo sábado e todo domingo, para quem sabe pela primeira vez, eu me encontro aqui. Junto com o Pastor Jaime. Sábados, 9, 14, 18 horas. Domingo, 7, 9, 11, 14. Quando é Santa Ceia, tem 16, 18 e 20. Quando não tem, tem 16 e 30 e 19 horas. E às vezes eu não estou aqui porque eu estou viajando em campanhas pelo país ou pelo mundo. Mas o Pastor Jaime daqui a pouco vai estar e vai orar com você. Os que já são sempre na igreja já sabem disso. Agora, o importante, não é o homem. O importante é aquele entendimento que você consegue. Com o entendimento que Deus lhe dá, você vence qualquer batalha. Quando o Gideão ia lutar contra os amalequitas, que está contra... Desculpa, deixa eu pegar aqui para não falar coisa que não é. A gente prega demais e às vezes sem querer a gente fala uma coisa. Juízes, capítulo 6. Com os midianitas. Falei, amalequita e patriota. Você trocou o nome deles. Quando o Gideão foi fazer isso aqui, o Israel estava na pior derrota que um povo pode estar. Esses midianitas, todo ano a época da colheita vinha, roubavam tudo, deixavam o povo numa penura tremenda. Ninguém queria plantar mais nada, que não adiantava. O povo, então, lembrou que eles estavam caídos e começou a buscar Deus. Deus mandou um profeta que visitou o país de norte a sul, leste a oeste. E só tinha uma mensagem, esse profeta. E todo mundo ouviu. Eu disse a vocês para não temer os neus dos amorreus, dos jebuseus, dos filisteus e tal, mas vocês não me obedeceram. Aí começaram a entender. Mas, entre todos, só um homem entendeu que foi Gideão. O que ele entendeu? Que ele tinha que não temer e plantar a roça dele. E foi plantar. O pessoal, não faça aí Gideão. Começou a fazer, plantou, o trigo ficou bonito, nasceu, a plantinha começou a aparecer, nascendo, foi crescendo, bonito, bonito. soltou os cachos. Quando já estava amadurecendo, o Gideão correu, foi colhendo para plantar. E já se ouvia falar que os midianitas estavam chegando. E eles iam tomar tudo. E ele estava debulhando o trigo para guardar a salvo. E então disseram, estão chegando. De repente, o Gideão, tinha um homem estranho lá, observando ele. E ele foi lá e perguntou, olhou para o homem, assim o homem virou para ele, e disse assim, salve varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele disse, não é comigo coisa nenhuma, é contigo. Ele já tinha fé. Porque na palavra do profeta, ele pegou fé. E ele disse, o anjo, que história que Deus é comigo? Se Deus fosse comigo, o que seria desses midianitas que vêm aqui? O anjo sorriu, porque ele disse, vai nessa tua força, porque tu acha que ele vai usar o meu intermédio. Só estou completando a palavra que eu dei aqui ainda há pouco, lá sobre Jacó. Isso é o padrão de Deus. Aquilo que nós recebemos é a força nossa, e temos que, resultado, o Gideão foi, plantou o trigo, colheu o trigo, guardou a salvo, e acabou com todos os midianitas. Com só 300 homens, ele deu a vitória ao povo dele. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus é com você, então não tenha medo. meu irmãozinho, vá como príncipe, com dignidade. O anjo diz, vá nessa tua força, mas que força o Gideão tinha se o pai dele era o mais pobre da tua terra de miserável, e ele era o caçula? Ele tinha fé. Meu irmão, quem recebe fé da palavra de Deus, vence a sua batalha, desde que fica dentro dos limites. Vamos agora à novela da vida real, por favor. Em 89, uma amiga fala do amor de Jesus para Sirleide. Ela me pediu para eu estar lendo dois capítulos da Bíblia, que ali eu ia ter um encontro com Jesus. Quando eu fitei os olhos naquela palavra, o meu coração se encheu de paz, de alegria, e foi naquele momento que eu decidi procurar uma igreja. Três meses depois, o meu esposo, ele sofreu um acidente de trabalho. Roque é pintor, e no final de 97, trabalhando em uma obra, cai do quinto andar de um prédio. Aí me levou para São Paulo, acho que durava uns dois meses. Quando eu cheguei no hospital, o médico falou que ele só tinha 1% de vida. Ali eu falei com o médico, falei, doutor, eu conheci um Deus que tudo pode, e eu creio que ele vai reverter esse quadro. Meu marido passou 12 horas de cirurgia, depois ficou 40 dias na UTI. Logo no hospital, o pessoal estava lá para eu aceitar Jesus, né? Loco duro, sempre fudido, né? Eu tinha honrado de crente. Após a alta hospitalar, muitas lutas. Eu me afastei de Jesus, eu me esfriei, né? Eu estava sozinha, com os filhos tudo pequeno, ele também debilitado. E olha que passou da boca, né? Também falou que ele não ia andar mais nunca. Dois anos na cadeira de roda. Dois anos ele passou para o andador, daí ele foi para as moletas. Esse tempo, ele sem trabalhar. E, infelizmente, ele era autônomo. Minha fé já estava, né, já estava completamente, o casamento estava destruído. Cada vez mais longe de Deus, doze anos se passam, até que no ano dois mil, Sirleide assiste ao programa Show da Fé e segue para a Igreja da Graça. Eu fui, me apaixonei pelo Ministério da Graça, aí eu me batizei. Porém, em dois mil e dois, Roque decide sair de casa. Ela se levava em Bahia, ela encontrou outra pessoa e, de repente, começou a demorar. Eu ouvi o rádio e aí o pastor Jaime estava pregando na mesa com o Senhor, lembro como hoje. Ele citou provérbios no capítulo 5 do versículo 18. Temos que ter alegria com a mulher da sua mocidade. Eu só ouvi que era para mim mesmo, para a restauração do meu casamento com o meu esposo. Daí, daqui a pouco, ele entendeu lá que não dava certo ficar lá na Bahia com a outra e ver embora. Eu senti de voltar para ela porque eu vi que tinha assistido com a minha esposa. Eu falei para ela. Daí, a gente conversamos e eu falei com ele. Nós precisamos casar legalmente. Se noivou, aí, por exemplo, casou. Eu batizei nas águas. O pastor Jaime, novamente falando do patrocinador, resolvi, né, obedecer o chamado nesse tempo. Daí, a gente, o NPS pagou o atrasado da aposentadoria dele. Porém, a gente já sabe, né, que com Deus a gente não compra a bênção, mas o Senhor, ele dá, né, ele abençoa em todo o tempo. Nasceu no coração dele, abriu um negócio próprio para ajudar na renda. Eu abriu um móvel usado. Deus manda muitos clientes, sabe? Cada vez mais está com a bênção. Chegar na condição quando eu cheguei e ela não me largava porque é coisa de Deus, né? Eu tenho uma esposa maravilhosa e eu amo ela para sempre. O meu esposo, ele é um homem abençoado, é uma pessoa que me ama muito. É um presente de Deus no meu marido. Glória a Deus. Final feliz. Com Jesus, sempre o final é feliz. Ela fez tudo e sentiu de Deus de ser patrocinadora quando as coisas estavam bem fracas ainda na casa delas. E Deus deu essa bênção para ela. O que é o patrocinador? É aquela pessoa que sente um chamado de Deus para ajudar nas missões. E agora mesmo está valendo um testemunho que veio do Paquistão. O rapaz agradecendo porque ele encontrou o nosso trabalho e a família estava desesperada e com o irmão tinha desaparecido. Ninguém sabia por onde ele andava no mundo, estava vivo ou morto. E a palavra que ele leu bateu o ferro no coração dele e fez um pedido. Senhor pastor, pode orar para o meu irmão aparecer? E disse, olha, não demorou nada o meu irmão apareceu e a família está todo mundo feliz. Mas porque ele comprou a bênção? Não, ninguém compra a bênção. Mas ele obedeceu a Deus. E quando se obedece a Deus, você está em paz com o Senhor. Como é que Deus vai financiar a evangelização desses países até violentíssimos se nós não dermos ouvir a voz dele? E como eu sei que o trabalho de fé tem limites, eu digo, se Deus não tocou no seu coração, você nunca se associe, seja um patrocinador, porque você não tem essa chamada. Mas se Deus chamou, hoje é o momento certo. eu vou pedir os irmãos para passar a inscrição e se Deus chamou, você sabe até a quantia que ele falou ao seu coração. Tem gente que Deus fala 500 reais por mês, outro fala mil, outro fala 200, outro fala 700, fala 150, é você e Deus. Você pega aqui agora, preencha, por favor, destaca, eu só preciso desse papel, no último dia do mês eu passo as 24 horas em consagração, vou orar por você, e o que ficar na sua mão para o seu banco lá no Bradesco e depositar. Aliás, nós estamos precisando que você nos ajude, se você sabe trabalhar com internet, a internet banking, você pode então transferir o dinheiro da sua conta para a conta da igreja, depositando o seu patrocinador ali, numa fração de 10 segundos. E como é que eu faço se eu não sei o número da conta de vocês? O nosso banco é o Bradesco, a nossa agência tem o número de 3378-2 e a nossa conta é o número de 29315-612. Só isso aí é o bastante. Agência 3378-2. Também você pode amanhã quando o banco abrir, ir no banco e depositar na nossa conta lá no Bradesco. 3378-2 a nossa agência e a nossa conta é 29315-612. O que ficar na sua mão depois aqui hoje, você vai no banco e deposita. E você que tem em casa, ligue para nós para se inscrever. No Rio de Janeiro o nosso telefone é o 0 prestadora 21-21-41-3510. 21-41-3510. E em São Paulo é o 0 prestadora 11-31-81-9022. 3-1-81-9022. Enquanto eles vão se patrocinando, deixa eu chamar aqui agora abrindo o coração. Eu quero ajudar alguma pessoa que precisa de uma direção. Por favor. missionário, eu sou cristã e fiel a Deus, mas o meu marido não é. Estou ficando cansada e desanimada deste casamento. A tristeza está tomando conta de mim. Tento conversar com ele sobre a palavra de Deus, mostrando que aquilo que não está dando certo na vida dele tem uma obra maligna, mas ele não acredita. Acha que obra maligna não existe e que é tudo coisa da minha cabeça. Como eu posso levá-lo a conhecer a Jesus se ele não acredita em nada disso? Como posso dar uma palavra se ele nem me escuta? Por favor, missionário, me oriente. Olha, pela sua confissão nem você acredita. Você está dizendo que já está cansado e que não funciona. Quer dizer, como é que ele vai acreditar numa pessoa que não tem vida? Falar é fácil. você precisa buscar a Deus e você busca, busca. E o que aconteceu? É ainda nada, então não tem jeito. Há muitos anos eu estava conversando com um cristão e ele tinha acabado de chegar do médico. Eu falei, o José, você realmente quer em Deus? Claro que eu creio. Qual a diferença entre você e uma pessoa que trabalha com o diabo? Ele vai para o inferno e eu vou para o céu. Será que vai, José? Eu vou, não. Aí eu disse assim, vamos fazer um teatro aqui. Você está no médico para se consultar. e do outro lado está um que é também para se consultar. Só que ele é aquele que trabalha com o demônio. E ele é muito educado. Como é que vai você? Você disse, mais ou menos, e você? É, mais ou menos também. E mais ou menos o seu por quê? Não, porque eu estou muito mal, cara. Eu não sei o que eu vou fazer. Ah, Jesus te cura. E tal, você prega para ele. Ele diz, mas o que você está fazendo aqui? O que não curou você? Não dá. A senhora triste vai falar que ele precisa de Jesus e ele olha, mas que negócio é esse? Muda. Começa a lutar com Deus, com a sua força, como princesa de Deus, mas lutar com o Senhor, se haver com Deus. A senhora vai vencer, e vai dizer, o que houve com você? A fé em Cristo funciona. Aí é diferente. Passa para esse lado que você vai ter sucesso. Amém? Vamos agora ao Momento Nossa TV, por favor. Eu vinha para a igreja assim todo domingo, eu era até batizada ali, mas só que eu não era muito firme. Eu era muito jovem, né? Eu não estava firme na palavra de Deus. Há quatro anos eu e colocou a Nossa TV na minha casa. Depois de um tempo, né, eu fui crescendo ali através da Nossa TV, eu vim na palavra. É, mudou a minha vida mesmo. Eu fui crescendo e fui ficando mais ativo, participando da obra dele. Ela não é só a palavra de Deus, mas ela tem várias coisas ali que nos impressionam. Eu gosto de comparar muito a Nossa TV com uma mesa ali. São várias palavras, são vários sabores, são várias cores diferentes ali na Nossa TV que nos ajudam a crescer espiritualmente. Pode mudar a vida de tantas outras pessoas. Meu irmão até ali era usuário de drogas, né, agora ele parou, né, e de vez em quando ele vem aqui na igreja e é muito bom isso na minha casa. Minha mãe que sempre fica ali assistindo os cultos, né, hoje ela é evangelista e hoje eu posso trabalhar aqui na casa de Deus. A Nossa TV é verdadeiramente a boa nova hoje em dia para as pessoas. Se não tivesse colocado a Nossa TV em casa, que é a extensão da igreja, os canais de evangelho não estariam. A mesa teria só os canais normais do mundo, mas aqui tem os evangélicos. Ele está sendo abençoado, o irmão já deixou a droga, a família está bem, o irmãozinho coloca na sua casa, hoje a inscrição é provisória. provisória. Prende que nome e endereço é só uma intenção. Seu telefone melhor hora de ligar. Vamos ligar para você em um, dois, três, quatro dias. Se você disser sim, instalamos. Se não disser sim, não vamos instalar. Apresente-se a Deus e peça a Deus a orientação. E Deus vai lhe dar essa orientação em nome de Jesus. E como é que eu faço, missionário? Eu estou em casa. Telefone para nós, no Rio, o telefone é 3265-5000, São Paulo, o telefone é 3181-7027, e o site é nossastv.tv.br, e o nosso WhatsApp, você pode achar um recado, que a gente liga para você, é 219-6666-8078. Vamos ficar em pé para nós orarmos agora, pessoal? Agora é o momento de a gente clamar a Deus, e agora chegou o momento das orações. Você creia, porque Deus vai operar muito. Já preparou o seu coração, e agora é só você acreditar. Consenta a sua fé agora, e eu entro orando, dizendo, Pai, estamos aqui agora, prontos para tomar posse da bênção. Estamos agora, em nome de Jesus, para fazer todo o mal cair por terra. E eu tenho certeza que isso vai ocorrer nesse momento. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, eu paraliso toda a obra do inferno na vida dela, e mando que saia para nunca mais voltar, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, está paralisado. Agora eu quero que o Senhor venha inspirar essa pessoa, para ela agir como uma princesa, um príncipe de Deus, uma pessoa que vai usar a força, que é a maior força do mundo, que consegue extinguir a violência do fogo, que consegue, ó Deus, fazer prodígios, que consegue, ó Deus, fazer com que nós chegamos perto de Ti. E assim como Jacó usou a força dele, assim como ele, ó Deus, lutou como príncipe, e se ouve contigo e saiu vencedor, eu quero que todo esse povo faça isso agora. Pai, olha essa pessoa que está sofrendo, que está passando por um momento difícil, meu Pai, venha tocar nessa vida agora, comece a orar agora. Olha, a contrissão, em nome de Jesus, faz com que a fé o mente, experimente agora, se concentrar mesmo, em nome de Jesus Cristo, e falar sério com Deus, como Jacó falou. Deus mudou o coração de Esaú, mas por quê? Porque ele orou como príncipe, ele fez o que tinha que fazer, e Deus lhe deu a vitória. Pai, eu peço agora, use o pastor Jaime. Opa, na certeza, Senhor, que essa pessoa se abre diante de Ti. Meu Deus, essa pessoa está orando, 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 como Jacó orou. meu irmão, tem que se aver com Deus. Meu irmão, tem que orar, dizer, Deus, eu quero ser homem de Deus de verdade. A senhora dizer, mulher de Deus de verdade. Se você pegou aquilo que Deus condena, o anátema, e colocou no seu coração, tem que tirar agora. Hoje é dia de comunhão, dia lindo, um dia maravilhoso, um dia para você colocar a vida no altar de Deus. Pai, eu quero essa pessoa orando, eu quero essa pessoa se abrindo, dizendo, Deus, olha para o meu coração. Deus, e tire aquilo que não provém de Ti, aquilo que não é agradável a Ti, aquilo que não está de acordo com a Tua palavra, eu não quero na minha vida. Alguma coisa que entristece o Senhor, alguma coisa que aborrece o Senhor, não provoque a ira de Deus, meu irmão. Fale com Deus, esse Deus de amor, fale com Deus de misericórdia, e diga para Ele, Deus, eu quero a Tua bênção na minha vida, eu quero a Tua unção agora, vem pai, vem, eu quero essa pessoa levantando a voz e orando, eu quero essa pessoa, Deus, determinando, essa que está com uma luta no casamento, ô marido, santifica a Tua mulher agora, ô esposa, santifica o Teu marido, declare que ele é do Senhor Jesus, declare que ela é do Senhor Jesus, coloque a sua vida no altar agora, o seu pai, a sua mãe, ô filho, honra o pai e a mãe, pais, orem agora, santifiquem os filhos, e diga, diabo, você não toca mais no meu filho, porque eu declaro que ele é herança do Senhor, com autoridade, tem que se haver com Cristo, tem que lutar, mudar a história completamente, e esse é o Deus de misericórdia, que está agindo a Seu favor nessa hora, pai, alguém doente, pai, alguém enfermo, alguém que sabe que pelas feridas de Jesus, ele foi sarado, mas a doença continua, essa pessoa não tem conseguido ver o Teu poder, Deus ilumina essa pessoa, abre os olhos do entendimento dela, para que ela possa agora tomar posse, ela sabe que verdadeiramente, o Senhor levou sobre si as nossas doenças, o Senhor levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, então essa doença não pode continuar, seja uma herança genética, seja uma doença adquirida, seja uma doença congênita, diga doença, vai embora, doença saia do meu corpo agora, vai embora, isso você que sofre com a pressão alta, você sofre com a hipertensão arterial, há um histórico na família de infarto, há um histórico na família de derrame, pare com isso, levante a voz, vai embora a depressão, vai embora a hipertensão, vai embora a pressão alta, e essa dor no peito tem que acabar, essa dor na nuca, esse peso na cabeça, tem que acabar no nome de Jesus, você que tem uma cardiopatia séria, uma arritmia severa no coração, você que tem uma lesão no coração, uma lesão na coronária, na ventricular, mande, exija ordene, ainda que você que tem um câncer, um linfoma, um carcinoma, uma neoplasia maligna, um câncer diagnosticado, sabalou, quando você ouviu falar que alguém morreu com câncer, câncer no ovário, estremeceu a senhora, que está com cisto, estremeceu a senhora, que está com mioma, mas a minha fé está unida com a sua fé agora, eu levanto a minha voz, na autoridade, eu levanto a minha voz, no poder que há no nome de Jesus Cristo, e eu digo, mal, saia da casa, saia do marido, saia da esposa, vai saindo, não pode ficar, não pode permanecer, não vai continuar, em nome de Jesus, nós exigimos, nós ordenamos, saia agora, do relacionamento familiar, vai saindo a doença terrível, que está no marido, que está na esposa, que está no filho, na filha, que está nessa pessoa, que sofre, com o sistema imunológico, a resistência baixa, saia, do sistema imunológico, saia do sistema linfático, saia do sistema hormonal, vai saindo, em nome de Jesus, as infecções, as inflamações, vão saindo, a doença crônica, a diabetes, saia agora, eu exijo, em nome de Jesus, eu determino, em nome de Jesus, vai embora, o mal que está no estômago, dessa pessoa, é uma queimação, é uma dor no estômago, é uma azia constante, essa pessoa, tem refluxo, essa pessoa, tem uma gastrite, essa pessoa, tem uma úlcera, sai, 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 lá da vesícula, da pessoa, lá do braço, lá do pâncreas, vai saindo, do fígado, a gordura no fígado, a hepatite, vai embora, no nome de Jesus Cristo, a cardiopatia, vai embora, o mal das vias aéreas, das vias respiratórias, o mal que entrou, no aparelho reprodutor, esse homem tem dificuldade de urinário, por causa do aumento da próstata, saia, vai embora, sai o cisto, dessa senhora, a endometriose, vai embora, no nome de Jesus, ovário policístico, receba a cura agora, todo o mal, todo o mal, psíquico, emocional, chamado de depressão, de síndrome do pânico, isso, é agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fora, esta é a santa ceia, dos filhos de Deus, todo o mal, toda a opressão, suma, desapareça, em nome de Jesus, ou levante suas mãos, entre na liberdade, dos filhos de Deus, mas sente, para dar glória a Deus, entre, para dizer, aleluia, você vai receber, essa energia de Deus, você vai receber, da glória de Deus, ou, mas o brilho de Deus, vai ser intenso, na sua vida, a alegria, volta, a confiança, a segurança, ou, vá glória a Deus, meu irmão, diga aleluia, igreja, aleluia, 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 eu quero a igreja festiva, eu quero a igreja, na alegria, eu quero a igreja, no regozisco, mas a igreja, ungida, com o nó, e o precioso, do Senhor, Jesus, batiza, com o Espírito Santo, quem não é batizado, isso, você precisa, dessa experiência, com Deus, diga para ele, me batiza, Jesus, você, que já é batizado, precisa, do meu, isso, tem que se haver, com Deus mesmo, Deus, eu quero ser homem, de Deus e verdade, mulher, de Deus e verdade, até nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, em toda a minha maneira, de viver, eu quero santidade, eu quero o óleo, da santidade, eu quero paixão, pelas almas, eu quero participar, da salvação, glórias, e glórias, e glórias, dele sim, dele me canto, de mim, dele me canto, de ouro, madala, mas, mais, mais, é grande, isso, tem que aparecer, o brilho de Deus em você, levante as mãos, e glória a Deus, levante as mãos, e aleluia, aleluia, louva, uma louva mesmo, tem que se envolver, tem que querer, desejar a presença do Deus, a loucura, ele é maravilhoso, ele é especial, digno de honra, digno de glória, digno de todos os louvores, isso é hoje, Senhor, que lindo, maravilhoso, é estar em tua presença, a igreja participando, a igreja se envolvendo, desperta, desperta, tu te dormes, levanta-te dentro dos mortos, e Cristo te esclarecerá, vem para a vida, meu irmão, vem para a vida, meu irmão, recuperando a sua autoestima, recuperando a confiança, recuperando a segurança, receba da unção, receba do poder, aleluia, 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 olha que bonito, olha que lindo, mais, mais, beba, beba, beba dessa, beba da presença de Deus, amaldi, que eu canta, lá na cidade, dirimadala, amado, do mundo,